Música Olá, começa mais uma edição do Especiais TV USP, uma produção da TV USP Piracicaba. Hoje iniciamos uma série de três programas, celebrando o Jubileu de Prata do Luzes e Vozes, criado há 25 anos, com o objetivo de aproximar as comunidades interna e externa em torno da celebração do Natal. Em 2020, contaremos com o significativo marco do Jubileu de Prata do 25º evento Luzes e Vozes, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo. Um dos projetos de extensão que traz a significativa oportunidade de congregar toda a comunidade do campus Luiz de Queiroz. Além de toda a população envolvida com o canto coral da cidade e região, movidos pelo espírito de harmonia que evoca o período de Natal para o povo cristão. Na Exalc, essa ação acontece desde 1996, tendo como anfitrião o coral Luiz de Queiroz, brilhantemente coordenado artisticamente pela maestrina Cíntia Pinotti. Visitam-nos, durante o período, corais de escolas, faculdades, igrejas, empresas, clubes, comunidades e amigos. Trata-se de uma atividade cultural do Serviço de Cultura e Extensão Universitária de nossa escola de realização anual muito esperada. Neste ano, de forma virtual, celebraremos na quarentena, trazendo os talentos e amenizando com a arte musical a dura rotina que enfrentamos com o isolamento social. Música é necessária em todos os momentos da vida. Com o esforço do Serviço de Cultura e Extensão Universitária e da Divisão de Comunicação da Exalc, conseguiremos oferecer uma celebração que certamente registrará dignamente os 25 anos do evento. Serão momentos de magia em belas canções natalidas. Enfim, vida longa ao evento Luzes e Vozes. Que o ideal de cantar seja sempre renovado por alegrias e esperanças nestes encontros. Pela noite de Natal, noite de tanta alegria. Caminhando vai Maria, caminhando vai José. Caminhando vai Maria, caminhando vai Maria, Caminhando vai Maria, só encontraram uma pousada dentro de uma espermaria. E ali os dois ficaram até ao bom tempo do dia. Caminhando vai Maria, caminhando vai Maria, caminhando vai Maria eство. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A ISAUC traz, em sua essência, a valorização da convivência humanizada dentro do campus. Nada como a arte para trazer a harmonia e o equilíbrio em momentos tão difíceis de distanciamento social. Assim, com alegria, manteremos os 25 encontros do Luzes e Vozes, mesmo que de forma virtual. Cumprimentos, Luzes e Vozes. Nossa trajetória continua. Vem do século XI a próxima canção. Cantate Domino. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor a terra inteira. Cantai ao Senhor a terra inteira. Cantai ao Senhor a terra inteira. Amém. Amém. Do Magnífica de Bach, você aprecia agora Glória a Deus, interpretado pelo coral Luiz de Queiroz Noite e músicos convidados. Amém. 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 Aleluia. Aleluia. A próxima obra intitula-se Mary Cristo, dos tribalistas, na interpretação dos corais Luiz de Queiroz. Com acompanhamento orquestral e participação especial da solista Beatriz Soares no piano de brinquedo. Amém. 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 Nesse conjunto de belas lembranças dos 25 anos de encontro de corais, luzes e vozes, confira agora a anunciação Borboleta e Boas Festas ao som do grupo vocal Luiz de Queiroz e com o arranjo de André Protásio, suíte de Natal. Música 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 Já nasceu o Deus menino E as vaquinhas vão fugindo Música 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 Mary, Mary, Mary Cristo Cristo, Cristo, Mary, Mary Esta noite olham por nós Anjos cantam de lá do céu Anjos cantam de lá do céu A voz de um anjo sussurrou no meu ouvido E eu não duvido, já escuto os meus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os seus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os seus sinais Borboleta pequenina sai a glória do rosal Eu já vi quanta alegria que hoje é noite de Natal É Natal, é Natal Eu já escuto os seus sinais Eu já escuto os sinais Eu já escuto os seus sinais Mas o meu Papai Noel não vem Com certeza já morreu Ou então felicidade É brinquedo que não tem Vai subir Anoiteceu 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 Os sinais E os sinais E a gente ficou Feliz a rezar Papai Noel, vê se você tem a felicidade pra você me dar Papai Noel, vê se você tem a felicidade pra você me dar Papai Noel, vê se você tem a felicidade Papai Noel, vê se você tem a felicidade pra você me dar Não saia daí Música Estamos de volta com Especiais TV USP Celebrando os 25 anos do encontro de corais, luzes e vozes Continue conosco, apreciando uma seleção das participações dos grupos vocais da Exalc ao longo da história do evento Confira agora uma bela combinação de duas conhecidas músicas natalinas Uma americana, We Wish You a Merry Christmas E outra em latim, a Deste Fidelis, com grupo vocal e coral Luís de Queiroz, sob regência da maestra Cíntia Pinotti We Wish You a Merry Christmas We Wish You a Merry Christmas And a Happy New Year Corます E outra em latim, a Deste Fender E outra em mim Amém 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 Amém. 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 Oh, São José, dá-nos licença para no presépio entrar toda beleza e singeleza da cultura brasileira na voz do grupo vocal Luiz de Queiroz. Oh, São José, São José, vai nos licenças, e em chamar as minhas companheiras e junto com elas começaram as brincadeiras. Oh, São José, vai nos licenças, para as minhas presenças, e em busca adorar Jesus do céu, que nos rei salva. Uma das obras mais executadas a nível mundial, Aleluia, do Oratório Messias de Rêndel, provoca grande emoção e arranca aplausos onde quer que seja executada. Aleluia! 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 Amém. 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 Aleluia, 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 aleluia. Amém. 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 Amém.